Acho que as pessoas estão tão distraídas e com tudo o que está acontecendo, perdemos a oportunidade de sentar e conversar conosco mesmo e de auto-refletir. Quando foi a última vez que alguém se perguntou o que queria ser? Quando foi a última vez que alguém se perguntou, será que eu me perdoei pelo meu passado? Ainda estou carregando fardos? Ainda estou tendo conversas na minha cabeça de uma década atrás? Estou feliz com esse programa. Você fez uma loucura alguns anos atrás. Deixa eu ver se eu entendi direito bem. Foram 50 Ironmans em 50 estados em 50 dias. Sim, triatlo é natação, bike e corrida. Ironman é uma marca. É um triatlo de distância total. Cobrimos a distância de um triatlo de distância completa todos os dias durante 50 dias, 7 semanas. Depois fizemos um encaristado por 7 semanas, nos levantamos, fizemos uma distância completa, Ironman, e terminamos o dia. Quais as distâncias para o Ironman? Um triatlo de distância total é um percurso de 3 quilômetros de natação, 180 quilômetros de bicicleta, seguido por uma maratona padrão de 42 quilômetros de corrida, que totaliza aí 225 quilômetros. Em um dia? Em um dia. Assim, durante 50 dias, percorremos pouco mais de 11.265 quilômetros. Portanto, uma maratona completa todo dia durante 50 dias, por si só, foi muito, mas você acrescentou mais 180 quilômetros de bicicleta e 3 de natação. Em um dos dias, você levou uma criança com você, certo? É. Tem paralisia cerebral. E você nadou com ele, ele foi atrás em um pequeno barco de reboque, você andou de bike com ele, correu com ele, e fez tudo isso. Que loucura, cara. Sim, toda a história de Dayton é única em si mesmo. Em 2012, antes dos 50, quebrei o recorde mundial do Guinness de maior número de eventos oficiais do Ironman em um único ano civil. Em um ano? Um ano. Trinta? Trinta, sim. E naquele ano, a Corrida 27 foi quando eu passei aquele dia com Dayton. Tivemos algumas complicações, dificuldades, tornou-se um grande dia. Chegamos à meta por menos de 25 minutos e demos a ele a sua primeira medalha Ironman. Eu queria voltar a fazer com Dayton em 2015, quando estávamos fazendo 50. Mas eu não percebi, e não tenho ideia do porquê de não termos percebido isso, mas o efeito composto do Ironman por dia é uma loucura. Você fez trinta em um ano. Foi. Teve uma semana de folga. Sim, exatamente. Eu digo, vai ficar tudo bem. Quando chegamos a Dayton, nos 50, no dia número sete, eu já tinha rompido meu ombro. Eu estava completamente exausto. Estávamos tentando descobrir a logística. Tínhamos atingido um cervo no meio da noite, vindo de Vegas para o Arizona. E o Dayton apareceu e eu fiquei em pânico. E eu não sei como vou puxá-lo nesse dia. Tínhamos dois caras comigo em tempo integral, que eram tudo para mim, sabe? Me ajudavam demais nas coisas. Para tudo inteiro? O Casey Aron, sim. Durante os 50 dias inteiros, eles saíram comigo. Nós os chamamos de braço direito. Eles eram inacreditáveis. Casey e Aron estavam tão exaustos quanto eu, porque tinham que me ajudar o dia todo e depois dirigir a noite toda. Por isso, 24 horas por dia. Então, estamos sete dias nessa. Eles estão exaltos e vão... O Dayton está ali, sentado, e eu digo, cara, eu não sei se eu posso. E o Casey diz, eu vou puxá-lo. Eu vou puxar no mergulho ao seu lado. E então o Aron diz, eu vou puxar na bicicleta. E então nós faremos juntos na corrida. Nós três meio que trabalhamos juntos para fazer Dayton passar esse dia, porque estávamos tão exaustos. Sete dias sem ter ideia de como iríamos fazer isso. E Dayton estava ali, sentado. Ele está entusiasmado para fazer esse evento. Então ficamos tipo, tá bem, como que nós vamos fazer isso? É muito legal. Eu ainda quero fazer outra com Dayton. Porque, novamente... Por você mesmo. Sim, para eu fazer isso e ter outra experiência com ele. O problema é que ele tem quase 20 anos agora e é um garoto grande. Ele é um garoto grande. Naquela época, em 2012, ele estava na sua adolescência. E entre ele e o seu carrinho, ele ainda pesava 88 quilos. Por isso, agora, vamos empurrar 113 quilos. O que acrescenta uma tonelada de aparatos, coisas assim. Quem sabe se isso vai acontecer, né? Tive dois dias realmente especiais com Dayton, que nunca esquecerei. E um foi compartilhado com meus companheiros. e eles meio que ajudaram Dayton a superar isso. Portanto, momentos especiais em minha jornada foram com ele. Então, depois de sete dias, você estava pensando no que é que eu me meti? Cara, no primeiro dia já estou pensando no que é que eu me meti. Estava pensando, preciso de uns dias para recuperar. Com certeza, porque, sabe... São 50 estados, incluindo o Havaí, Alasca... Cara, você tem que voar, né? Você tem que voar, voar. Essa é a única maneira. Dormiram em um avião sem recuperar. Dormiram em um avião sem recuperação. Os três primeiros eventos que fizemos, três aeromans completos, três dias, três estados. Totalizaram seis horas e meia de sono em um avião. E para fazer o primeiro, para sair da ilha do Havaí para o Alasca, tivemos que começar o primeiro à meia-noite. Portanto, não se dorme nesse projeto. E depois, fazemos os três primeiros sem dormir. Ao acordar no quarto dia, você está assim... Esse foi tipo o momento real em que você pensa... Cara, tem 40... Por que eu estou fazendo isso? 47 aeromans consecutivos e não temos ideia de como isso vai acontecer. E então, todos os dias, nos eram apresentadas razões incríveis para desistir e sair dessa coisa, né? Lesionados, sem dormir... Não, só logística. Atropelar um cervo, o que quer que seja, né? É, você atropela um cervo no meio da noite, ele tira seu gerador, e você não pode mais levar comida com você porque a sua geladeira sumiu. Isso não é algo que você planeja no sexto dia, para não ter solução para comida. E quando eu tenho que alimentar uma equipe com 12 mil calorias por dia, para mim também, quer dizer, onde você vai buscar a sua comida? Porque tudo se tornou tão minuto a minuto e caótico, resolve esse problema com antecedência, apenas as coisas se complicaram imediatamente, a partir do primeiro dia, e depois foi como que um quebra-cabeças, né, resolvendo esses problemas. O universo dizendo, você tem que desistir, você deve desistir, tem que parar, você é louco, não faça nada disso. Como você conseguiu passar por isso e continuar? Ah, não era nem mesmo uma opção, nem sequer estava sobre a mesa. Estávamos todos em equipe. Muita gente não sabe disso sobre a minha história. Está no livro Redefinindo o Impossível. Mas em 2008, eu era dono de uma empresa de hipotecas, e depois de perdermos tudo, isso foi tipo... Tipo um corretor de hipotecas. Exatamente. Eu não sou o único nesse cenário, mas ele atingiu o nosso setor de forma incrivelmente dura. E lutamos por dois anos para tentar recuperar e... Acabamos perdendo tudo, o que foi realmente difícil para mim, sabe? Como pai, como marido, como fornecedor. Eu tenho cinco filhos. Fui apenas diminuído ao nada, sabe? Isso foi uma reconstrução. Essa foi uma oportunidade de fazer algo em que eu tinha paixão e de ter impacto e fazer com que as pessoas mudassem a sua mentalidade. Quando eu estou ali, sentado, e tudo está dizendo para desistir, para mim, não era uma opção. Eu tinha que descobrir uma maneira de continuar avançando, porque eu sabia que se chegássemos ao outro lado, as portas se abririam. As oportunidades iriam mudar. Eu fui empurrado para isso. Confia em mim, eu não sou um orador motivacional, sabe? Esse é o Tony Robbins, esse é o seu forte, certo? Mas a demanda por ele e o que fizemos estava do outro lado da possibilidade. Extremo, sim. Extremo, isso. Realmente nos impulsionou e nos levou a fazer isso como uma carreira, né? Desde o palco. Falo em ficar desconfortável intencionalmente. É assim que você evolui, se adapta, cresce e aprende. E para mim, as pessoas estão sempre pensando, o que vem depois? E eu penso, cara, ei, não há nada físico ou mental a seguir. Foi isso. E para mim, é subir no palco e fazer isso. Sou eu, ficando desconfortável intencionalmente para que eu possa impactar as pessoas e ajudá-las a sair da situação atual em que se encontram. E assim... Você sabia que do outro lado da dor está... Do outro lado dessas sete semanas está uma vida nova. É uma nova oportunidade. É uma porta de entrada para que as pessoas, para que a nossa família tenha uma oportunidade. Impacte, ajude as pessoas. E em última análise, isso é o que foi uma força motriz massiva para isso. E cara, fomos humildes. Só no ano passado, viajamos para 30 países. Compartilhando a mensagem, a história, as pessoas estão apenas desejando isso. E a mensagem que recebemos agora, depois que alguém se sente parte dessa nossa jornada e as mudanças que estão fazendo, é tão humilde e gratificante. É o que me desperta todos os dias, sabe? Para continuar avançando com isso. Isso é ótimo, cara. E quanto tempo leva, em média, para terminar o triatlo Ironman? Ahn... Num cenário mundial? Para você. Para mim, tá. Algo com um pouco menos de 10 horas no dia está bom para mim. Se você faz 50 seguidas... Aí são 14, 17 horas. Mas se você está fazendo 1, você vai fresco, você teve um mês de treinamento... Umas 9. 9 e um pouquinho. E qual é o recorde mundial? O recorde mundial... Ah, ele é de um pouco menos de 8 horas. Entendi. Os campeonatos mundiais com profissionais top, no auge da carreira, de 8 e 3 a 8 e 5. Então você está fazendo 9 em um grande dia, né? O que é incrível... Sim. O atleta médio está fazendo em 20, provavelmente. 14. Porque o limite de tempo é 17. Sim, eles cortam ao 17 e já era. Entendi. A maior parte dos corredores está chegando em 13, 14, 15 horas. Isso é do tipo, eu consegui, sabe? Os pontos de referência são para 12, romper 10, romper 9. Esses são seus grandes pontos de referência. Você realmente tem que se acalmar se estiver fazendo 50 vezes seguidas, né? É totalmente diferente. É um jogo lento. É um jogo lento, é um grande quadro e muitas pessoas não têm isso. Eles simplesmente saem do portão e vão implodindo. Fazem passar por isso, né? Sim, muita gente tenta fazer esse tipo de coisa o tempo todo e eles não entendem o que é preciso. Quão resistente você tem que ser e que tipo de atleta você tem que ser. Fomos muito criticados pela quantidade de treinamento de força que fizemos e que nos levou até os 50. Eles dizem, cara, para que você está fazendo isso? Mas era preciso. Absolutamente, mas eles não entendem. A maneira de se machucar é não fazer força física. Eu tinha que entrar nos 50 como um atacante, sabendo o que eu ia ser. Você simplesmente se quebra e não houve recuperação nos 50. Era uma questão de me agarrar e me manter mentalmente afiado. Dormíamos em média 4 horas por noite e você... Você sabe que você não recupera, né? Em 4 horas de sono, cara. Como o seu corpo passa por isso? Sim, não passa disso. A única maneira de passar é se você for forte o suficiente. Então os caras tentam isso o tempo todo e ficam de fora com lesões nos ligamentos, tendões, fraturas, essas coisas. Então você está acabado. Está acabado. Você não pode fazer isso. E não é uma questão de dor. Se um ligamento romper, como se você romper o tendão de Aquiles, não faz mais nada. Está acabado. Não importa o quanto mentalmente forte você é ou tudo mais. Isso é algo que você não pode superar. Eu bati na bicicleta, dia 18. Adormeci e bati a bicicleta. Mas como eu era forte o suficiente, eu não quebrei a clavícula, não quebrei o braço. Fui capaz de navegar e lutar através da dor e ensinar o meu corpo, dizendo, olha, amanhã vamos fazer um Ironman. E assim você tem que descobrir como curar durante o processo que vai acontecendo. Mesmo durante o treinamento, como estávamos ganhando forças, quando surgia alguma coisa, eu não tirava o tempo de folga. Coloquei uma grande equipe à minha volta e pensei, olha, tenho que ensinar meu corpo a se adaptar bem sob estresse. Se eu ensinar meu corpo que cada vez que ele me apresentar uma dor, eu vou parar, ele vai dizer, tá bem, é assim que apresentar a dor, eu vou recuar. Ele aprende, né? Eu tive que ensinar meu corpo, tipo, olha, você vai me mostrar dor, mas eu vou te ensinar e você tem que se recuperar, se recuperar porque nós temos que fazer isso de novo amanhã. E chegou ao ponto em que meu corpo estava se tornando tão eficiente que ansiava por isso, ansiava por fazer um Ironman. O único evento de resistência mais difícil no esporte, o meu corpo ansiava por fazer isso. Chegou ao ponto que ele estava esperando, sabe? Começou a se recuperar mais rápido, né? Assim que eu parei, eu disse, tenho quatro horas, tenho quatro horas e ele vai voltar a ir. Tem que se regenerar, tem que ser forte, tem que estar desperto, alerta. O que as pessoas não percebem é que, dando ao meu corpo uma oportunidade de recuperar, forçá-lo a se adaptar, olha, meus últimos 20 em um ano de 50, que disseram que era impossível, foram os meus 20 mais rápidos. Uau, mas eu acredito nisso. Pode crer. Eu acredito, como decatleta, eu lembro que na minha primeira competição, eu levei duas semanas para recuperar. E isso é um evento de dois dias, são dez provas. Não é extremo como triatlo ou Ironman, mas para mim é extremo no sentido de que é uma grande explosão, como se fosse o mais rápido que se pode ir, com mais potência e tudo isso. Pô, decatletas, esse é um trabalho difícil. É um outro tipo de uso corporal. E eu fiquei duas semanas na cama, eu mal conseguia levantar e me recuperar. E a cada mês eu fazia e ficava um pouco mais fácil. Eu lembro que eu precisava fazer um corte para o nacional, para me qualificar para o campeonato nacional, e eles só aceitavam os 16 melhores e minha pontuação estava entre os 20. Então, eu sabia que eu tinha que fazer uma outra prova cerca de cinco dias antes do campeonato nacional também, para ter uma chance de chegar nesse lugar. E eu fazia isso em fins de semanas consecutivas. E eu treinava cada vez mais e meu corpo ia se recuperando mais rápido. E eu era mais forte cada vez que eu fazia isso. E quando eu fazia as semanas consecutivas, era como se eu estivesse ainda mais forte do que quando eu tinha mais dias de recuperação. E quando eu comecei, eu ficava, caramba, eu estou cansado, mas depois do primeiro evento, meu corpo foi entrando em modo de recuperação. É como quando você vai para o ginásio e faz um dia duro de pernas, e dois dias depois você mal consegue andar. É, ou sentar no banheiro. Ou ir no banheiro, e aí você faz as pernas de novo e fica, cara, como eu vou fazer isso? E aí, alguns minutos depois, a dor começa a ir embora. Isso é o mais difícil, voltar para a academia. Porque depois de uma longa pausa, você pensa, cara, eu vou ficar tão dolorido. Mas uma vez que você passa por isso, então você pode ir. Um exemplo perfeito é andar de bicicleta. Eu podia fazer, quando eu estava no auge do meu treinamento, seis horas, e o cilin não era nada. E depois de tirar dois anos de folga, cara, quando eu sento no cilin de novo, é um desconforto. Então, é o condicionamento em que você entra e como isso se parece. Porque quando anunciamos os 50, eu estava apenas saindo dos 30. Eu estava no auge. Era literalmente o próximo passo lógico para mim. E quando anunciamos, fomos ridicularizados mesmo. Porque eles não podiam compreender que era sequer possível. E eu não consegui entender por que eles não pensavam que era possível. Porque de onde eu estava sentado, a progressão era... Acabei de fazer 30. Em um ano. 50 em 50 dias. É, ainda uma loucura. Mas para mim, não foi um salto tão grande. Mas para a pessoa que tem dificuldade de correr 5K, né? Você é louco, é? É, não dá. Não é possível mesmo. Maluco. Quando você fez seu primeiro Ironman? Entrei no triatlo com a minha esposa há cerca de 12 anos e começamos apenas a fazer os sprints. Aquilo que é realmente rápido, curto, explosivo e é muito divertido. Eu estou realmente animado para voltar a fazer essas coisas assim de curta distância. Eu fiz minha primeira do Ironman em 2008. Acho que eu tinha 32 anos e depois foi muito rápido. E aí ficou viciado, ficou viciado, né? É, eu fiquei viciado, né? O que é único na distância mais longa é que há muito mais que se passa nela, né? Não é apenas nadar, andar de bicicleta, correr. É, eu posso dominar a recuperação, posso dominar a preparação, posso dominar o lado mental das coisas, posso planejar corretamente. O componente nutricional é muito importante. Tenho que dominar 5 ou 6 categorias diferentes a fim de me sobressair nesse esporte. E agora, eu já fiz 90 Ironmans e a distância ainda me assusta, porque há tantas incógnitas e coisas que você... Esse esporte e essa distância exigem muito respeito. Eu sempre rio por dentro, né? Quando alguém não fez um Ironman, então eles fazem o primeiro e aí eu recebo uma mensagem que diz o que você fez foi inacreditável, mas eu não entendia realmente até que eu fiz. Eu fiz uma. E não tenho como acordar amanhã e fazer outra. Esse é um dos maiores elogios que eu posso receber quando alguém realmente coloca isso em perspectiva e já teve uma experiência. É. Cara, o que você fez foi num nível completamente diferente. Eu nunca fiz minha maratona. Eu sei que se eu fizesse, eu ia ficar tipo, cara, eu tô acabado, eu não poderia nem mesmo... Mas eu tenho certeza que uma vez que você empurra seu corpo pra isso, ele começa a dizer, é, você pode fazer outra. Bem, as pessoas veem a manchete, cinquenta, né? A história dos cinquenta. Elas não percebem a década que entrou, nem os fundamentos, nem as fundações que entraram pra isso. E até mesmo os últimos dois anos ainda fazem parte dessa jornada. Porque é a recuperação que está por trás disso pra me levar de volta pra onde eu estou funcionando e posso ser um atleta competitivo novamente. Não são cinquenta dias. Mas faça um backup, bem rápido. Você estava falando sobre fadiga, né? Adaptação, sobre o decátrio. Se eu fizesse uma viagem como esta, novamente, o que eu não vou fazer... Digamos que eu deveria fazer um desafio de uma semana. E eu quase me sujeitaria a um estresse bastante intenso porque eu quero passar por essa fase difícil de adaptação sabendo que eu vou ficar mais forte. Eu não quero que meus primeiros sete dias de um desafio intenso sejam os primeiros sete dias. A atualização, né? Eu preciso colocar meu corpo em treinamento. Eu tenho que estar consciente da carga de estresse que precisa ser colocada. As pessoas pensam, não, você quer tirar uma folga, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Mas está esquecendo que a primeira semana é traumatizante e o seu corpo está tentando descobrir. É preciso tempo pra que a mente e o corpo se alinem, certo? Pra mim, foi no dia 30. Quantas pessoas desistem antes dos 30 Ironmans consecutivos antes que a mente e o corpo afundassem? Todo mundo. 99,9% das pessoas desistiram. O que eu estou dizendo é que quando a mente e o corpo entram em harmonia, é quando a magia acontece. Todos estão perdendo a magia porque desistiram, porque é muito difícil. Eles não permitem essa adaptação. Você tem que aprender que o próximo passo não vai te matar. E é nesse próximo passo que você aprende, você se adapta, você cresce e evolui. Mas nós desistimos antes desse momento. E poucas pessoas terão a oportunidade de experimentar o que nossa equipe fez de 30 a 50 pra onde um Ironman por dia se tornou rotina. E qual é a lição que você aprendeu com os 50? Caramba, a humanidade está viva e bem e as pessoas podem mudar. E não há problema em mudar de opinião sobre uma pessoa. E a quantidade de pessoas que saíram e nos ajudaram, nada de grande jamais é realizado por nossa conta. Eu tinha uma equipe inacreditável atrás de mim. Eu tinha uma nação. E agora o mundo que veio à tona e apoiou o que fizemos... E, sabe, eu quero retribuir. Quero continuar a compartilhar essa história por causa do impacto que ela está tendo. Olha, a maior coisa que eu aprendi foi... A galera é demais. E pra ir a 30 países, estamos unificados. Não ouvir todas as loucuras que estão acontecendo no mundo e apenas conectar-se com as pessoas. Acho que muitas pessoas estão assustadas e não fazem isso. Mais uma vez, elas estão perdendo experiências muito legais. E antes da gente continuar com a entrevista, se você sente que você não está vivendo a sua vida mais autêntica, não está concentrado no seu propósito e não está vivendo a vida que o seu eu do futuro vai ficar muito orgulhoso, eu escrevi um livro chamado The Greatness Mindset. E eu acho que você vai amar. Com histórias poderosas e estratégias apoiadas em ciência e orientação passo a passo, The Greatness Mindset vai te ajudar a superar todos os desafios na sua vida para projetar a vida dos seus sonhos e torná-la gradualmente realidade. Não deixe de clicar no link abaixo da descrição para ter uma cópia hoje mesmo, ok? Vamos voltar para o vídeo. Agora você disse algo que eu amo e tenho falado desde o ensino médio, que é realmente colocar situações desconfortáveis com a maior frequência possível, como exigir dor todos os dias, num ambiente que é seguro, não pedindo que alguém quebre meu braço, não é esse tipo, mas colocar o seu corpo num estresse que a sua mente vai dizer para você não. E por que você acha que isso é uma coisa tão importante para todo ser humano fazer e qual a melhor maneira de você enganar a sua mente para fazer isso todo dia? Ou estamos avançando ou estamos regredindo. Nunca estamos apenas parados. Quanto mais tempo ficamos em nossa pequena zona de conforto, de felicidade, eventualmente vamos começar a retroceder. Esse conceito de fazer intencionalmente é algo difícil e bonito. E quando começamos a nos deparar com situações de adversidades e coisas do tipo, olha, no início eu pensei, sim, isso é ótimo, desafie-nos, porque somos fortes, mentalmente somos duros, e essa perseverança e resiliência que vamos ganhar agora, cara, eu não posso dizer o quanto vamos precisar disso na segunda metade dessa coisa. Quando nos deparamos com isso no início, eu disse, sim, isso é ótimo, precisamos aprender isso rapidamente, não temos tempo, essa curva de aprendizagem tem que ser acelerada. Acho que as pessoas precisam abraçar os desafios, isso força você a pensar. Quando você está encurralado em um canto e mesmo que você possa apertar o botão de pânico e escolher não vê-lo, é aí que você vai resolver os maiores problemas que você tiver, sabe? Quando perdemos tudo em 2008, ou eu ia ser complacente, ou ia enfrentar alguns desafios, alguns demônios e medos, e sairia do outro lado disso. Olhando para trás, essa foi a melhor coisa que já nos aconteceu, perder tudo. Isso me obrigou a desafiar. Eu nunca teria feito isso. Eu ainda estaria infeliz, escrevendo empréstimos hipotecários e simplesmente sugando a vida, sabe? Certo. Assim, porque isso aconteceu, me forçou a um cenário no qual eu tinha que me tornar um solucionador de problemas. É uma bênção tão grande. Eu gostaria que mais pessoas chegassem ao fundo do poço, porque isso os ajuda a perceber que, olha, eu posso fazer muito mais. E o que a gente pode fazer diariamente para ajudar a gente a aumentar nossa fortaleza mental ou nos submeter a desafios de dores que não vão matar a gente? Sim, todo mundo vai ser diferente. Eu falo de como é difícil. Para todos é diferente. Todos são difíceis, né? É difícil e diferente para todos. O que é difícil para você é fácil para mim, ou vice-versa. Certo, e é difícil dizer também, rei, isso é o que você precisa fazer, porque onde você está em sua jornada? No início, no meio ou no fim? Você está se aproximando de um reino diferente de qualquer outro? Para você ou para qualquer outra pessoa é... Olha, basta anotar os seus dez maiores medos e depois vamos encontrar os menos assustadores desses dez e dividi-lo em dez categorias e depois vamos atacar isso. e depois superamos esses em um nível tão pequeno. À medida em que você começa a ter essas pequenas vitórias, o sucesso gera sucesso, a confiança gera confiança. E assim que tivermos esses pequenos avanços, agora podemos começar a atacar alguns de nossos maiores medos. Sejam quais forem os seus medos, seja qual for seu coração, temos que isolar isso. Você tem que estar consciente. Você tem que ter algumas conversas consigo mesmo. Essa é a única maneira de um indivíduo descobrir. Olha, o que me assusta? O que está me segurando? Qual vai ser a melhor versão de mim e como eu encontro isso? E assim você tem que se envolver com essas conversas. É por isso que eu adoro andar de bicicleta, porque sou eu, meu cérebro, e apenas permitindo que os pensamentos fluam e se processem. E assim eu volto para casa com algumas das minhas piores ou melhores ideias depois de um passeio de bicicleta. A minha esposa fica assustada quando eu faço essas longas pedaladas, mas é nesses momentos que você vai dizer, olha, como que eu vou superar meus medos? Então temos que quebrá-los e dizer, olha, como que eu supero esse menor dos medos? Então, à medida que você avança, a próxima coisa que você sabe, você vai acordar e dizer, cara, isso não é mais assustador. Eu cresci como pessoa. Eu sou um indivíduo melhor. Enquanto você continua fazendo esse processo, você vai acordar um dia e dizer, cara, eu percorri um longo caminho já. Que demais. Qual foi o seu maior desafio ao crescer? Nossa, cara. Boa pergunta. Agora, como pai, o meu maior medo é não ser a melhor pessoa que eu posso para eles. Eu tenho cinco filhos. Quatro são meninas. Há apenas essa enorme responsabilidade. Eu quero criar ou ajudar a influenciar essas meninas para que sejam fortes, que possam lidar com as suas próprias vidas. Quer dizer, é difícil lá fora, especialmente para as mulheres. Então, é uma luta selvagem e eu quero que elas tenham resiliência, que elas sejam duras, confiantes com quem são e que sejam elas mesmas. Acho que um dos meus maiores medos é decepcioná-los e decepcionar minha esposa, porque ela faz um trabalho tão inacreditável com as crianças e ela está muito presente. Nós valorizamos muito o fato dela estar em casa. Ela quer ser mãe e estar realmente comprometida com essas crianças. Assim como eu, eu também tenho que fornecer. Isso inclui algumas viagens. Acho que um dos meus maiores medos é não fazer tudo o que eu posso para dar-lhes sucesso, né? Deixá-los sofrer e lutar e dar-lhes as ferramentas para não serem complacentes ou muito confortáveis. Empurrá-los, né? Mentalmente e fisicamente. Porque eu acho que eu amo essa geração. Eu acho que eles são tão superpoderosos. Eu acho que é culpa da minha geração que estejamos sendo brandos demais com essas crianças e os deixando incapacitados. E uma vez que eles vão para a faculdade, eles pensam, eu não sei como fazer isso sozinho. Meu medo é que eu não quero colocar meus filhos nessa situação. Entendeu? Quero que eles sejam independentes. É, seu maior conselho até agora é dizer que você deseja que todo mundo chegue no fundo do poço. Isso. Então, como você prepara isso para os seus filhos que você não quer vê-los sofrer, você quer protegê-los, quer amá-los, abraçá-los, mas também é necessário que você faça... Amá-los ao mais alto nível é permitir que eles sofram. É, não pegá-los quando caem. Essa é a maior demonstração de amor. É superdifícil de fazer, porque queremos dar-lhes tudo. É difícil para as pessoas que não têm filhos compreender o nível de amor incondicional ou a conexão que você tem com um filho. É difícil, mas é algo que eu acho que você precisa fazer. Que a maior demonstração de amor é deixá-los sofrer e aprender e crescer e adaptar-se. E como é para você como pai? Você deixa as suas filhas sofrerem? É tão difícil, cara. Elas estão em uma faixa etária tão inocente, nesse momento, 15, 14, 12, 10 anos. São minhas garotinhas. Apenas sofrendo no colegial, né? Quer dizer, o ensino fundamental e médio é uma idade tão difícil de transição. É constrangedor, é difícil. As crianças são impiedosas, né? É tão difícil não ser como, ó, mamãe urso e papai urso estão aqui e nós vamos protegê-lo. Nós lhe damos orientação, né? A gente tenta apenas orientá-los e fazer o melhor que a gente pode através do nosso exemplo. Eu adoro que algumas pessoas ao redor sejam desastrosas, porque são ótimos exemplos para os nossos filhos. Dizemos, olha para isso, esse é o caminho que você não deve seguir. Então a gente usa isso como exemplo e os meus filhos dizem, sim, eu não quero isso. Então, com sorte, podemos simplesmente guiá-los e colocá-los nos lugares certos, sabe? E qual a maior luta pessoal que você já enfrentou na vida? Provavelmente como marido e pai, perder tudo. Então, apenas a última década tem sido muito difícil para minha esposa e meus filhos. Eles têm sido tão solitários para ir com tudo e empurrar todas as fichas para o pote. Tem sido super difícil passar por isso. Acho que isso é a parte da razão pela qual eu fui bem-sucedido, porque eu fiz eles passarem por grandes desafios, tanta coisa. Tinha que completar, né? Eu tinha que completá-lo. Lembro-me de estar deitado na beira da estrada no dia 30, apenas em lágrimas. E eu fiquei pensando, são só mais 20 dias. Descobrir como ser perfeito um minuto cada vez e deixar tudo para trás. Não faz mal ser egoísta nos próximos 20 dias, porque se não for, a última década foi um desperdício completo e você terá que recomeçar. E agora, quanto mais sacrifício vai ser? Oh, meu Deus! Você começa a colocar momentos em perspectiva. Aquele momento em que eu estava deitado na beira da estrada foi provavelmente de uns oito minutos. Foi uma conversa intensa de oito minutos comigo mesmo, onde eu estava exatamente como... É como se você ouvisse quando morre, sabe? Tudo vai passar e você vai ver toda a sua vida. Nesses oito minutos, tudo o que tínhamos feito e sacrificado naquele momento como se tivesse passado apressadamente. E eu tive que tomar uma decisão. O que eu vou fazer? Como vai ser nos próximos 20 dias? Como fazer as coisas darem certo? Às sete horas ou... Trinta dias ou vinte dias, sete horas por dia, bicicleta, corrida... Em que você pensava nesses trechos quando é só você na estrada e talvez não esteja ninguém torcendo por você, ninguém por perto? O que se passa na sua cabeça apenas a próxima hora ou o próximo dia inteiro? Qual a conversa que você tem consigo mesmo? Sim, definitivamente a conversa que você está tendo. Sete horas em um dia de 14 horas. Talvez você esteja a meio caminho, especialmente em uma viagem que dura sete semanas. Antes de começar a contagem regressiva, você está na corrida vinte. Você não está nem na metade do caminho. E, portanto, essas conversas são intensas. Você pode pensar em um milhão de razões para parar de correr. Acho que essa foi uma das coisas mais legais que experimentei nos cinquenta, sabe? Foram aquelas longas conversas que tive de ter comigo mesmo. Acho que foi um dos subprodutos mais incríveis que me aconteceu. Acho que as pessoas estão tão distraídas e com tudo o que está acontecendo, perdemos a oportunidade de sentar e conversar conosco mesmo e de auto-refletir. Quando foi a última vez que alguém se perguntou o que queria ser? Quando foi a última vez que alguém se perguntou será que eu me perdoei pelo meu passado? Ainda estou carregando fardos? Ainda estou tendo conversas na minha cabeça de uma década atrás? Por que ainda não substituímos essa energia por outra coisa? E nos cinquenta, eu tenho que ter todas essas conversas. Quer dizer, eu tive cinquenta conversas realmente longas comigo mesmo. Eu tenho que me perdoar de tudo no passado. Tenho que planejar todo o meu futuro. E agora eu tenho que continuar a tentar ser a melhor versão de mim mesmo. Eu não sou perfeito. Eu luto todos os dias, como todo mundo, mas eu tento apenas acordar. Tento colocar meus pés no chão e tento ir trabalhar. Então, a respeito dessas coisas todas, nessas conversas, eu não estava pensando como vai ser o amanhã, como vai ser a corrida desta noite. Estou preocupado em ser perfeito durante os próximos sessenta segundos. Para superar esses últimos vinte, foram literalmente períodos de sessenta segundos. E se eu conseguisse montar sessenta segundos perfeitos, eu teria uma chance de montar uma hora perfeita. Se eu tivesse uma hora perfeita, eu poderia montar um dia perfeito. Se eu tivesse um dia perfeito, eu conseguiria organizar um dia perfeito de vinte. Foi assim que eu consegui passar. Eu tinha passado por todo esse processo de pensamento nos primeiros trinta dias. E agora foi, tá bem, agora você é o cowboy de ferro. Isso é um renascimento, é um alter ego. E quando eu coloquei meus óculos, eu era o cowboy de ferro. Eu não era o James Lawrence, eu era o cowboy de ferro. E aquele cara é um homem mau, um homem mau. Como pessoas, precisamos descobrir qual é o nosso alter ego. Porque quando as coisas ficarem mais difíceis, quando estivermos encurralados, o que você vai fazer? Qual é o seu superpoder? Quem é a pessoa que vai fazer isso? E quem é o cowboy de ferro? E quem é aquele outro cara? Sabe? Ele é um cara que voltou para um canto e tem que ser egoísta por um minuto para que possa cuidar de tudo naquele momento que se abrirá. Cuidar de si mesmo antes de poder cuidar de todos os outros. Para aqueles vinte, eu tinha que me tornar o cowboy de ferro para que eu pudesse cuidar de minha família. Os últimos vinte. É. Os últimos vinte. As conversas que você tinha eram mais sobre perdão ou o futuro que você queria criar para você mesmo? Eu acho que você precisa de um equilíbrio saudável entre ambos. Você tem que se perdoar para progredir. Esse tem que ser o primeiro passo, sabe? E... O perdão. Qual foi a coisa mais difícil que você... Tem que ter uma memória de curto prazo também, viu? Para ficar sempre de bem. Não se apegar. Não se apegar. Qual a coisa mais difícil para você perdoar? Olha, um dos melhores livros que eu li foi do Ekhart Toll. É tudo sobre o ego e as conversas que você está tendo consigo mesmo, que ninguém mais está tendo, sabe? E você está apenas batendo em si mesmo, precisando lidar com isso, substituí-lo, sair e seguir em frente. Uma das coisas mais difíceis pelas quais eu tive que me perdoar... Bom, acho que apenas fazia minha família passar pelo que passamos. Não foi minha culpa, mas... Quando perdemos tudo, eu levei isso pessoalmente. isso foi uma enorme responsabilidade para mim. Tínhamos cinco filhos pequenos para cuidar. As decisões que eu tomei depois disso, elas foram por minha conta. Cara, foi muito difícil mesmo. Embora não tenha sido um erro e eu não me arrependo e nos tenha colocado onde estamos hoje, foi difícil perdoar a mim mesmo. Meus filhos não sabiam nada diferente. Minha esposa fez um trabalho inacreditável, mas é mais para minha esposa, Sunny. Apenas me perdoei por tê-la feito passar por isso, mas nós somos o maior apoio um para o outro. Ainda é algo com que luto, porque quero dar tudo a ela. É por isso que estou trabalhando tanto hoje e estamos construindo uma ótima casa agora e temos alguma estabilidade, o que é bom, o que é ótimo, na verdade, para nós todos. Isso é bom. Você tem que deixar sofrer. Você disse um pouco de sofrimento. mas eu não tenho que fazer isso. Exatamente. Essa não é a minha função. É o cara que tem que salar para ela. Isso é o seu trabalho. É interessante você falar sobre ego, porque você acha que não teria sido capaz de completar isso sem um alter ego? Por quê? Bem, porque somos só humanos. Muito fracos. Somos muito fracos. Nosso alter ego é a parte superpotente de quem somos. é o modelo perfeito da nossa imperfeição, sabe? E sem um alter ego nas situações mais difíceis. Olha, você ouve essas incríveis histórias de sobrevivência, vida e morte. Alguém é capaz de fazer uma coisa heróica. É o alter ego deles saindo em uma vida ou morte. Eles estão tão encurralados que seu alter ego precisa sair. Acho que todos precisam encontrar esse alter ego, porque vai haver. Se você está em uma jornada e está realmente tentando progredir e ter impacto e fazer coisas realmente legais e apenas crescer como pessoa, haverá um momento em que você está deitado na beira da estrada e precisa do seu alter ego para que entre e faça isso. Não se pode desenvolver o alter ego a menos que você se coloque intencionalmente em situações, faça coisas difíceis e aguça essa habilidade. Tudo volta a fazer coisas difíceis e não ficar preso para que você possa desenvolver o alter ego. Então, quando você se coloca em uma situação, você está encurralado e o mundo está contra você. É aquela pessoa ali pronta para assumir o controle naquela hora, naquele momento. Então, quando você desenvolveu o cowboy de ferro como seu alter ego? Então, se tornou uma marca em 2012, durante o recorde mundial. Eu usaria um chapéu de cowboy durante a maratona para que os meus filhos pudessem me ver chegando. Eles podiam escolher meus chapéus de cowboy coloridos. É uma coisa de criança, de família, que era ótimo. Era uma marca. Então, no dia 30, quando, na verdade, se tornou o alter ego, quando eu já tinha afiado o suficiente minhas ferramentas mentais. O cowboy de ferro é apenas um símbolo do alter ego. Eu realmente acredito que no dia 30, em Connecticut, à beira da estrada, foi esse renascimento. O verdadeiro cowboy de ferro nasceu naquele dia. E naquele dia, em Connecticut, nos 20 dias seguintes, foi o mais alto nível de apresentação do cowboy de ferro. Aí sim ele foi. Sério? Para onde sua mente vai quando você liga essa chave? Quando você sabe que liga isso? Eu sou James, estou começando Iron Man e quatro horas depois você está vendo que é realmente muito difícil, então, eu não posso permitir que a fraqueza tome conta da minha mente agora, então, estou ligando esse interruptor para o alter ego. Como faz isso? Eu não acho que seja um interruptor que você troca conscientemente. Acho que é tipo o sistema de luta ou fuga. uma vez que você é bom nisso e pratica, você não define ou vê o momento como, certo, eu vou ter que virar agora, sabe? Não é assim. Só está na zona, né? São apenas transições e a próxima coisa que você sabe, está no processo. Já está nisso, fazendo isso. Foi quando eu falei mais cedo sobre quando a mente e o corpo entram em sincronia um com o outro, sabe? Esse lugar é especial. É como qualquer outra coisa, você tem que praticar e conseguir isso. As pessoas pensam, como que eu aciono esse interruptor? Como que eu aciono isso? Eu digo, você só tem que praticar e isso vai acontecer e você saberá quando acontecer. Você vai ser a pessoa mais feroz do planeta. Você vai acreditar nisso, que nada pode detê-lo e durante esses 20 dias seria necessário um ato de Deus para parar a gente. Ainda bem que não. Agora, quanto treinamento de resistência ou resistência mental apenas empurrando a dor constantemente você acha que foi preciso para que você saísse bem nisso? Onde você definiu isso no alter ego? Quantos anos de treinamento? Sim, quantos anos? Eu realmente acredito que foram mais de duas décadas. Antes do alter ego? Sim. Então você apenas como ser humano normal. Mas eu ainda sou só humano. Mas você fez um treinamento como uma pessoa, né? Ah, com certeza. Eu cresci na luta livre. Fiz seis anos ou mais de luta intensa. Foi tudo o que eu fiz. E aprendi uma tonelada fisicamente, mas mentalmente, como superar? Quer dizer, eu era um lutador horrível quando eu comecei e depois fiquei invicto no meu último ano. E assim eu aprendi muita coisa. Conto uma história divertida no livro sobre um concurso em Calgary, no Calgary Stampede, porque foi lá que eu cresci. Havia um concurso para ver quem poderia montar a roda gigante Ferris durante os dez dias da debandada. E foi naqueles dez dias que o objetivo deles era o tédio absoluto. Não se podia fazer nada. Dez dias. Numa roda gigante. Nunca saindo. Só dois intervalinhos. Então, eu aprendi muito sobre mim mesmo nesses dez dias. Você fez isso por dez dias? Isso. Com dois intervalos de dez minutos? Em um dia. Dois intervalinhos de dez minutos por dez dias. Ir ao banheiro, essas coisas. Tipo isso. É, e também comer, porque no passeio eu não podia comer. Meu Deus. Aprendi muito. Você dormiu? Sim. Sim, eles paravam a noite e você dormia. Eu aprendi durante esses dez dias. Eu pensava, olha, eu tenho afiado uma caixa de ferramentas mentais para toda a minha carreira de luta livre. Agora, eu realmente me aperfeiçoei nisso. Foram dez dias especiais. Foi mais ou menos onde eu fiz a transição. Eu tinha um amigo em Utah. Eu tinha ganho algum dinheiro, fui demitido do meu trabalho, peguei carona, tinha um amigo lá em Utah, né? Acabei conhecendo a minha esposa e ainda vivo lá dezenove anos mais tarde. Mas esse foi um grande momento de mudança para mim. Não foi apenas um giro na minha vida que mudou a direção. Foram os primeiros sinais iniciais de que, olha, você tem o controle da sua mente. Ontem à noite mesmo, o Rich Hoey fez uma pergunta. Ele falou, você nasceu com isso ou você desenvolveu? Sabe? O que especificamente? Resistência mental. Resistência mental. Você nasceu com ela? É inata? Ou você pode desenvolvê-la? Eu acho que todos nascem com uma certa quantidade. Todos nós temos talentos diferentes, mas pode ser que as pessoas mais talentosas do mundo não a desenvolvam, então elas são inúteis. Não é uma habilidade que elas têm. E você pode pegar alguém que tem um pouco de talento genético, mas que desenvolve, que trabalha duro e isso fica bom. Então, certo? Havia uma criança crescendo na luta livre e ele era um lutador horrível, um lutador horrível. E eu pensava, esse garoto nunca vai dar em nada. Ele tinha apenas uma pequena quantidade de talento. Ele apareceu, trabalhou mais que todos. Aí eu voltei ao clube anos mais tarde e ele ganhou o campeonato nacional, cara. Não tinha como eu dizer que aquele garoto ia ganhar. se você tem disciplina, você pode superar o talento. É claro que o melhor dos dois mundos é ter disciplina e talento. LeBron James. Então, esse cara é livre de genética. Livre de genética, mas trabalha, né? Ele trabalha duro. Muito demais. Entendeu o princípio. Ó, Simone Biles, Shaquille O'Neal, Michael Phelps, LeBron James, Michael Jordan. Todos esses caras nascidos com talento foram colocados numa situação onde trabalhou mais que os outros. Ó, tempestade perfeita, uma super estrela. Esse é o Conor McGregor. Esses ícones que mudaram e transcederam o esporte porque teve o dom e também um trabalho árduo. Mas, você pega um cara que tem dom, mas que não trabalha duro, é inútil. Aí você pega um que tem pouco talento, mas que trabalha com disciplina e transforma em algo especial. Eu estou nessa categoria aí. Do outro lado da linha de chegada, eles me falaram, você é talentoso, você é especial. Falei, cara, eu não sou, sou normal. Eles disseram, não, nós vamos testar você. E aí me fizeram passar por uma série de testes e quando voltaram, era um cara branco normal, sabe? Porque eles não podiam testar a minha cabeça, a minha força de vontade. Eu adoro o Conor McGregor, que é citado como tendo dito, você não está olhando para o talento, você está olhando para a obsessão. Nosso grupo era talentoso, obcecado com o que estávamos tentando fazer. E nós treinávamos todos os dias. Conor McGregor. Eu amo MMA. Depois que ele ganhou o título, ele disse, duvidem de mim agora. Põe seus pés no chão, acorde todos os dias e diga, duvidem de mim agora. Você não tem que saber como está chegando ao seu destino. Você não sabe como... Coloque seus pés no chão, seus óculos e diga, duvidem de mim agora. E vá ao trabalho. O trabalho duro pode ser talento, quando o talento não trabalha duro. Eu me encontro assim. E você sente que... como se tivesse feito certas coisas para provar algumas coisas às pessoas. Eu não me importo mais com o que ninguém pensa. Crescer era uma coisa que você precisava para provar para alguém que você estava errado. Dia 30. O dia 30 é quando eu tive uma grande mudança. Foi o momento em que parei de tentar provar que todos estavam errados e comecei a provar que estava certo. Essa é a chave, né? Uma vez que eu deixei tudo ir e me concentrei no que estava fazendo e fiquei pensando, olha, cara, não me importa qual é a sua agenda porque não importa. Estou aqui para provar que eu estou certo. Estou aqui para provar que quando eu atingir meus limites físicos, mentais, que o cowboy de ferro, o que ele vai fazer? Era isso que eu queria fazer. Foi sobre isso que toda jornada foi feita. O que eu vou fazer quando eu estiver encurralado? Eu poderia ter caminhado e ido para casa nos dias 30, mas o que eu ia fazer? Eu vou te falar o que eu vou fazer. Vou levantar e fazer mais 20. Aí, boom, tudo mudou. E como você se sentiu depois disso? Incrível. Diz que estava em seus momentos mais rápidos no final, né? Os últimos 20. Você ficou mais relaxado, menos estressado? Menos estressado. Deixei de me concentrar em tudo que não conseguia controlar. Permiti que a minha equipe fossem os atores que eles deveriam ser. Trata-se de negócios. Lide com seus negócios agora mesmo e deixe a equipe que você reuniu cuidar dos seus trabalhos. É quando isso funciona. pare de tentar fazer o trabalho de todos os outros. Seja dono do seu espaço e confie nas pessoas ao seu redor. Deixe isso pra lá. Pare de se concentrar e de se preocupar com isso. Coloque toda a sua energia nos próximos 60 segundos pra ser perfeito. Uau! Quando percebeu isso, qual foi o gatilho pra você pensar dessa maneira que não precisava mais provar nada? deitado na beira da estrada, concentrado em toda a negatividade das redes sociais. Apenas a reação que estávamos recebendo, as decisões que estávamos tomando. Cara, você não tem o direito de criticar o que eu estou fazendo até que você tenha feito 30 Ironmans consecutivos. Se você está nessa posição, só então eu permitirei que você critique. Compartilhe alguns comentários. Aí você compartilha uns comentários, tá? Faça algo ainda mais próximo e depois me critique. Tem aquela citação? Não julgue um homem a menos que você tenha caminhado uma milha com seus sapatos? Então não me julga a menos que você tenha feito 30 Ironmans consecutivos. Agora podemos começar então a conversar, né? As decisões que eu tomo são decisões que eu tomo pela melhor causa. O documentário que temos acabou de sair na Amazon Prime. Como se chama? A História dos 50. Aí ali as pessoas vão ter uma noção melhor do que tinha nos bastidores. Você teve uma equipe de filmagem contigo o tempo todo? Sim, tivemos uma equipe de filmagem lá. Você pode ver então na Amazon, no Vimeo, também está disponível lá. Depois, claro, tem o livro, né? Redefinindo o Impossível, que mergulha em todos os bastidores das pessoas incríveis que a gente encontrou ao longo do caminho. Cara, foi demais. Você acha que se não tivesse tido aquele colapso na estrada durante aqueles oito minutos, ainda estar tentando provar algo para alguém? Sim, eu precisava aprender essa lição. Eu precisava ter essa mudança de mentalidade. Eu precisava me soltar. Eu precisava permitir que meus braços direitos, que Sunning permitisse que os meus filhos fossem quem são e confiassem neles. uma das maiores coisas que eu aprendi foi apenas confiança. Confie em você, confie no seu instinto. Cara, não importa o que as pessoas estão pensando, é problema deles, é opinião deles. Você não vai mudar a opinião das pessoas. Você tem que ser você mesmo. Foi assim que eu pensei. Não, cara, estou aqui pela minha família. Estou aqui para isso. Quando eu pensei assim, tudo mudou. E aí eu me soltei, comecei a me concentrar nas coisas certas, em vez de tentar controlar as coisas que eu não conseguia controlar, sabe? É engraçado porque até cerca de quatro anos atrás eu falava sobre isso no meu programa. Eu sempre fazia coisas para provar que as pessoas estavam erradas ao meu respeito. Então, eles disseram alguma coisa e eu dizia, vou mostrar a você. E eu teria esse alter ego, eu estou me submetendo a tanta dor só para provar como alguns garotos estão errados ao meu respeito ou provar a um professor ou a um treinador ou qualquer coisa errada sobre mim. E eu estava disposto a sacrificar qualquer coisa para provar que eles estavam errados. qualquer coisa por anos e ter grandes, grandes resultados, atingir objetivos, provar que eles estão errados e seria miserável e infeliz. Eu pensava, cara, por que eu estou tão infeliz e ingrato pelo que eu acabei de conquistar? E eu pensava, acho que é porque eu tenho um sonho maior para ir atrás. E eu fiz isso por cinco anos e eu realizava um sonho e ficava tipo, caramba, por que eu estou assim? E eu só me dei conta quando eu tinha 30 anos de idade é que eu pensava, cara, eu tenho vivido minha vida para provar para os outros que eles estão errados e isso me trouxe até aqui, né? Grandes resultados, mas também muito sofrimento e dor desnecessários para mim. Quando eu finalmente disse, quer saber, eu vou fazer coisas porque eu amo e eu também quero levantar os outros. Foi aí que tudo começou a mudar. Tudo mudou. Eu tinha muita paixão, tinha energia, não tinha o estresse da sobrecarga. Eu acho que é o que você falou, né? Vamos provar que as pessoas estão certas e vamos levantar as pessoas e não ouvir negatividade dos outros. as pessoas negativas? Não. Eles estão desse jeito, eles estão numa onda diferente, não estão abertos. Então, por que não mudamos o nosso foco de atenção para as coisas que prosperam e que tem, quero dizer, as pessoas que estão vibrando da mesma maneira que a gente está, sabe? Quando você quiser embarcar nesse trem, suba a bordo porque aqui é muito divertido e você vai poder sair com todos os miseráveis lá e você o faz e eu vou fazer a mim e vamos nos divertir fazendo isso. Como você disse na experiência que teve, tudo muda quando você começa a fazer as coisas e as faz pelas razões certas. As coisas simplesmente se encaixam e começam a fluir. E qual a sua rotina mental no dia a dia? Tem coisas que você pratica, coisas pelas quais você passa, tem leitura, oração, meditação, algo que você pensa para treinar sua mente todos os dias para a competição? Sim, muita gente me pergunta isso e talvez eu devesse criar uma rotina específica. Um processo? Sim, a vida tem sido tão caótica no ano passado eu estive em 30 países, muitos aviões, muitos hotéis, muitas entradas e saídas. Tentar entrar em uma rotina foi difícil. Uma coisa que tem sido constante é que somos uma família religiosa, ter fé e ter família. Essas têm sido as principais constantes para nós. Apenas acordar todos os dias e ser agradecidos. Esse tem sido o maior catalisador. É que é difícil para mim, todos os dias eu luto, mas acordar todos os dias e tentar estar presente, tentar ser grato e me concentrar nessas coisas. Essa é a minha rotina. E assim que a energia começa a ficar ruim e tal, é porque o foco está nas coisas erradas. Estou tentando fazer pelas outras pessoas e provar que elas estão erradas. Estou fazendo por diferentes razões e aí não fica bem, sabe? Assim que eu entro novamente, olha, minha esposa é ótima em me trazer de volta e me chamar atenção. Mas quando voltamos àquele ponto de gratidão, olha, qualquer coisa que enviamos, eu sou um grande incentivador para colocá-lo para fora, fazendo o trabalho. Faz o trabalho e ele vai voltar para você. E quando as coisas estão indo mal, é porque eu estou me concentrando naquilo que não devia, sabe? Estou enviando energias ruins. Parece que é isso que acontece. A razão do sucesso dos 50 foi tão grande, cara, eu estava 100, 200, 300% dentro. Você não conseguia me convencer de que isso não era possível. Preciso colocar isso em todas as áreas da minha vida e apenas confiar que nossos sentimentos instintivos e nosso trabalho duro e tudo mais vai nos colocar exatamente onde precisamos estar. E vamos acompanhar as coisas quando elas precisarem acontecer e simplesmente seguir em frente com essa fé e essa crença. Para mim, apenas acordando e sendo consistente, minha rotina é quando eu estou de castigo, quando estou perto da minha família, eu sou grato e atento a isso. Essa é minha rotina e todo o resto simplesmente se encaixa. Gratidão é a chave, meu amigo. Essa é a chave. E essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final, é chamada as três verdades. Imagine que esse é o último dia daqui a muitos anos e você vai poder escolher o dia em que você vai partir dessa terra e de tudo que conheceu. E pode ser daqui a 100 anos, 200, não importa, você escolhe o dia, mas algum dia vai acontecer. E você criou coisas incríveis, você escreveu livros, você falou em todos os lugares, fez o que queria criar, todas as sessões foram reais. Mas por alguma razão, tudo tem que ir com você. E assim, ninguém mais vai ter acesso a nenhuma informação que você criou aqui. Mas você tem sua família, amigos, é uma celebração, você está prestes a dizer adeus e eles te dão um pedaço de papel e dizem, a gente quer que você escreva três verdades que você sabe que são verdadeiras sobre o que você aprendeu na vida, as leções que você vai transmitir para o mundo desde então. E é tudo que a gente tem de você. E aí você escreve isso. Quais seriam as suas três verdades? Cara, essas provavelmente são as coisas com as quais eu realmente luto e nas quais eu trabalho. Acabamos de falar de uma delas, gratidão. Eu acho que... que a gratidão é o catalisador de tudo. É como nós vibramos. eu queria ser mais brincalhão, presente. Essas respostas acho que são comuns, todo mundo dá. À medida que for envelhecendo, provavelmente essas respostas vão mudando também. Seja grato, seja alegre, esteja presente. não se preocupe com coisas pequenas. Elas são apenas uma distração. E, no quadro geral, 99% de tudo não importa. Simplesmente não importa. Eu acho que é isso aí. Você diria que você não é muito brincalhão? É surpreendente. Eu, provavelmente, sou mais um introvertido. A minha esposa é super brincalhona. Eu os observo, né? Eu tenho um pouco de inveja disso. Eu não sou o tipo de pessoa que se levanta e dança em uma pista de dança e tudo mais. Prefiro apenas observar, observar. Meio que estar em volta da sala, né? O que é muito bizarro porque a minha pessoa é no palco e as pessoas nunca assumiriam isso. O que é meio que meu alter ego, né? Isso tem que sair para ter o impacto que queremos que tenha. Meu eu autêntico é uma pessoa brincalhona. Eu acho que ele se perdeu pelo caminho por causa das experiências, né? Do treinamento. Parte de mim é a responsabilidade social. Tenho que ser o cowboy de ferro. Há também todo esse aspecto, né? Do qual a gente não fala. Um tipo de pressão social. Quando você aparece em algum lugar é esperado isso. Tem que usar barba, tem que ser durão, tem que ter uma pessoa. Absolutamente. Tudo isso. Eu não estou autorizado a ser brincalhão, sabe? Tem que ser sempre o durão. E quem disse? Sim, essa é uma grande conclusão, né? Então... E quem disse, né? Pois é, cara. Está vendo só? Eu gosto muito desse seu jeito. Eu vou te dar um desafio, então. Se você aceitar, se optar por aceitar pelos próximos 30 dias, você vai ter que fazer uma festa de dancinha por 60 segundos todo dia. Todo dia. Pode ser sozinho. com outra pessoa. Sempre que você estiver em casa, tem que estar com alguém da sua família, seus filhos, esposa. Eu vou fazer. E você pode filmar parte disso também. 30 dias seguidos. Beleza. Com um amigo, pode ser estranho, você está no palco, você consegue que todos dançem por 60 segundos com um desafio para você mesmo como um cara brincalhão. Ok. Se essa é a sua verdade, eu vou desafiar. Você aceita ou não? Aceito. Ok. 30 dias. 30 dias. Você vai me enviar uma mensagem no final dos 30 dias e vai me avisar que você completou todos eles, beleza? E se você não completou, se você perdeu o dia, qual que é a consequência para você? Qual a aposta? Meu, essa é boa. 60 segundos. Um minuto. 60 segundos. Exato. Um minutinho, não é nada, né? Pouca coisa. É isso aí. Ah, acho que isso vai ser legal, hein? Vai ser divertido. Você vai me falar. É, você pode fazer... Eu vou fazer. É, você pode fazer mil flexões por dia, tá aí. A cada dia que... Oh, Deus. ...que você perder, são mil flexões de braço todo dia. É, por aí. Combinado. Você já fez mil flexões em um dia? Leva quanto tempo? Duas horas? Isso leva muito tempo. Leva umas horas. Eu me lembro de fazer isso com meus colegas de luta. A gente colocava um filme e fazíamos conjuntos de dez flexões até chegar a mil. Mais ou menos duas horas, né? Sim, leva umas horas. Então, você tem que fazer mil flexões se você perder 60 segundos de dancinha todo dia. 30 dias. Você tem que gravar os vídeos também. Pode documentar, beleza? Tem alguma pergunta que você quer fazer para mim antes do fim da entrevista? Ok, então certifique-se de ter esse livro chamado The Iron Cowboy Redefina o Impossível A História de 50 Triátilos do Iron Man em 50 dias em 50 estados diferentes. Tem um documentário também chamado Os 50, né? A História dos 50 na Amazon agora mesmo. e você está nas redes sociais, né? Iron Cowboy James Iron Cowboy James em todos os lugares e onde é que você aparece mais? Instagram Instagram e... Antes de fazer a pergunta final eu quero te agradecer, cara. Quero compartilhar um momento porque você é um símbolo de inspiração para muita gente porque não tem muitas pessoas que estejam dispostas a se submeter a tanta dor para completar uma visão de vida naquele curto espaço de tempo e fazer algo tão audacioso na mente para que todo mundo pense que é loucura mas você sabe que é possível e fazer eventualmente mesmo que seja difícil para você eu acho que é uma inspiração para a gente e que você vem fazendo esse processo onde você aprendeu a lição de fazer por si mesmo para sua família não para provar que os outros são errados e além disso eu gostaria de te agradecer pela sua ludicidade eu acho que você que quando você é brincalhão você desperta do seu coração acho que isso vai impactar outras pessoas quando você sair do alter ego o máximo que puder quando você estiver perto de outros humanos isso doar de coração além da sua cabeça eu acho que vai ser uma coisa muito inspiradora e eu quero te agradecer por estar aberto a compartilhar tem alguma pergunta que você gostaria que te fizessem mais e que não tem não tem feito cara eu nunca tive essa pergunta eu acho que as pessoas realmente têm feito muitas perguntas mais uma vez eu sou mais uma pessoa privada do que qualquer outra coisa eu tenho a tendência de não pensar no que mais as pessoas podem me perguntar o que ajudaria a todos que estão ouvindo ou assistindo agora mesmo que não compartilhamos que você acha que pode ajudar as pessoas a avançarem nas suas vidas pessoais de alguma forma o perdão quer seja com você ou com outras pessoas e pare de ter essas conversas negativas com você mesmo elas são hipotéticas elas não existem acho que se as pessoas podem ter essas conversas novamente perdoar e seguir em frente e ser despreocupados essa é a chave acho que essa é a chave incrível minha pergunta final é qual sua definição de grandeza? minha definição de grandeza? para mim nesse momento no espaço da minha vida está sendo ser um exemplo para os meus filhos eu nem quero ser lembrado pelos 50 eu quero ser lembrado por ser pai é clichê mas os meus filhos são jovens e estão numa parte importante da vida portanto a grandeza para mim é ser o herói dos meus filhos adorei isso obrigado valeu demais muito obrigado demais e naquela cama quando pensei que estava morrendo porque essa história é longa essa parte doente da minha vida é longa não me importava se morria ou vivia porque eu estava pela primeira vez na minha vida feliz naquele quarto refleti sobre o lugar onde havia começado eu percorri um longo caminho claro